Olá, amigos internautas, desejo uma ótima tarde para todos vocês, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Saúde e paz, porque o resto corremos atrás. Hoje é dia 26 de maio de 2020, terça-feira. Na oportunidade, eu gostaria de lembrar que ontem, dia 25, comemoramos o Dia do Trabalhador Rural. Reconhecendo a importância de todos os trabalhadores rurais, eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês, guerreiros, que com certeza são pessoas que desempenham um papel brilhante, fundamental. E todos os dias nos encontramos com um trabalhador rural, no café, no almoço, no jantar. Inclusive, tenho muitos amigos, trabalhadores rurais. Vai aqui o meu abraço e os meus parabéns a todos vocês. Na oportunidade, também lembrando que hoje, dia 26, é o aniversário do excelentíssimo prefeito da cidade de Mairi, Bahia, o senhor Jobop. Também gostaria de parabenizá-lo, desejando muita saúde, muita paz, muito amor, e que o senhor realize todos os seus sonhos. Hoje, ele colhendo mais uma rosa no Jardim da Felicidade, que Deus derrame chuva de bênçãos sobre o senhor e toda a sua família. Parabéns por hoje, mas felicidades para sempre. Divulgando também, nesse momento, esta campanha que está sendo realizada, contando com o seu apoio, contando com a sua ajuda, a Ivanete Matos da Silva, natural do distrito de Angico, município de Mairi, Bahia, ela que mora em São Paulo, pede ajuda para tratamento do filho. Segundo ela, o filho está doente, com leucemia linfóide aguda, e o tratamento está sendo realizado em São José do Rio Preto, cerca de 500 quilômetros de São Paulo. A Ivanete pede colaboração para arcar com as despesas de pedágios e gasolina, ou terá que alugar uma casa em São José do Rio Preto, que custa cerca de mil reais por mês. O filho trabalhava na Uber, não pagava INSS, e não tem direito de receber benefício da caixa. Quem puder ajudar, é só depositar na conta. Agência 0250, variação 013, conta poupança 00267855-3. Nesse momento também, falando para você, que é um boletim epidemiológico, foi publicado hoje, por volta de meio-dia, às 12 horas, a Prefeitura de Mairi divulgando esse boletim epidemiológico, atualizado, e mostrando neste boletim que em nossa cidade, Mairi, Bahia, tem um caso suspeito, um caso em análise. Já foram 25 casos negativos, e não temos nenhum caso confirmado. Continuamos orientando a você que fique em casa, se precisar sair, se for realmente uma necessidade, você saia, mas usa a máscara, não esqueça disso. O boletim epidemiológico registra 25 casos descartados e 26 notificações no município de Mairi, Bahia. Estes dados representam notificações oficiais. Está certo? Então, a gente informa para você, nesse momento, que em nosso município, temos um caso suspeito, um caso em análise. Vamos aguardar um resultado, e que o nosso bom Deus abençoe, que dê negativo. E precisamos da sua ajuda. Você que mora em Mairi, você que, nesse momento, me ouve, fique em casa.